Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal E-Tech ou seu canal de tecnologia. Eu sou Robson Costa. Epic Games Store liberou nesta quinta-feira, dia 4 de maio, os três jogos para resgate permanente grátis. Os jogos são A Game Swets, Ordon Cheese Turbo e O Cão ou Canguru. A Game Swets é a hora de ganhar dinheiro, entre no Slayer League e ganhe contra tudo e todos em uma corrida incrível e letal, ou só haverá um ganhador. Ordon Cheese Turbo é um jogo de corrida inspirado nos grandes sucessos dos anos 80 e 90. Ele recria a jogabilidade de arcades clássicos e oferece velocidade e diversão ilimitada. Coloque o pé na tábua e divirta-se. Cão ou Canguru é um jogo de plataforma 3D repleto da diversão, exploração, aventura e mistério. Junte-se ao cão, o bravo bola de pelos, embarcando em uma missão inesquecível para desvendar os segredos que cercam o desaparecimento de seu pai. Aproveite! Mais informações no link da descrição ou na página da Epic Games Store. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, inscreva-se e comente e compartilhe com seus amigos. Até a próxima! Até a próxima!